De acordo com a coordenadora da Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil, a cidade conta com ações voltadas ao enfrentamento desta problemática. Desde 2009, quando um termo de ajuste de conduta foi assinado em Limeira, as atividades foram concentradas na saúde, assistência e educação. Foi assinado o TAC, o termo de ajustamento em 2009, e disso culminou também com a criação dos grupos territoriais de erradicação do trabalho infantil, que nós temos cinco. Um na região Nossa Senhora das Dores, o outro na região sul, no Jardim Aeroporto, o outro no Jardim Ouro Verde, no Dutra, no Residencial Dutra e no CECAP. Então nós temos esses cinco grupos que se reúnem mensalmente para fazer trabalhos educativos com a população, refletindo sobre o problema do trabalho infantil, e também para discutir fluxo de atendimento, definir os melhores encaminhamentos dos casos identificados. Uma pesquisa por amostras de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do ano passado, apontou que no Brasil ainda existem quase 4 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Em Limeira, os últimos dados quanto à situação do trabalho infantil são de 2010, quando o IBGE divulgou o registro de 1.340 casos. A coordenadora admite a necessidade de um levantamento sobre a atual realidade do município. O trabalho infantil, às vezes, a gente tem uma dificuldade para identificar em relação, por exemplo, ao trabalho doméstico, é o trabalho por conta da terceirização das fábricas, que ocorre em casa. Então, às vezes, a gente tem dificuldade de identificar. Porém, existe a necessidade, eu faço parte também do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e nós estamos dialogando com o promotor da infância, que é necessário um levantamento maior da realidade dos problemas que afetam as crianças e adolescentes no município de Limeira. Então, nesse sentido, o trabalho infantil também será contemplado. Então, nós estamos nesse período mesmo de tentar conhecer melhor essa realidade. A coordenadora explica que, a partir dos 14 anos, o adolescente pode trabalhar como aprendiz. Dos 16 aos 18, pode trabalhar registrado, desde que em acordo com as legislações específicas para a faixa etária. A partir de 14 anos, o adolescente já pode iniciar um trabalho como aprendiz. A partir dos 16, o jovem já pode realmente trabalhar com carteira assinada. Entretanto, existe uma legislação também que protege em relação ao trabalho insalubre, trabalho noturno, até os 18 anos. Porque eles estão em período de formação, eles estão em condição de formação do aspecto físico, emocional. Então, o contato, às vezes, com produtos químicos nessa fase da vida, até para o adulto, é claro que a gente sabe que prejudica. Então, quanto mais para o adolescente que está em fase de formação. Para a coordenadora da comissão, o trabalho de reflexão sobre a erradicação do trabalho infantil junto à comunidade é essencial. Já que, por muitas vezes, o assunto acaba sendo esquecido pela sociedade. Muitas vezes, a gente não para para pensar no dia a dia, exercendo atividades no trabalho, cuidando da família e tudo. Fica aquela questão também, olha, é melhor trabalhar do que usar droga, do que ficar na rua. Mas, às nossas crianças e adolescentes de Limeira, não é nem para trabalhar e nem para ficar nas ruas, né, usando droga e tudo mais. Então, é muito importante que a comunidade reflita e se identificar em algum caso, encaminhe para o C para o Som.